Seis veículos se envolveram no acidente no início desta tarde na avenida Almir Maria Miranda, em Sertãozinho. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e atingiu cinco carros que estavam estacionados na via. Segundo testemunhas, o condutor teria sofrido um mau súbito. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade.